Os alimentos que são ricos em amido, como os grãos, e o arroz é um grão, está incluído aqui, eles precisam de passar por um certo tratamento para poder aumentar a digestibilidade dele e facilitar a digestão para o nosso cachorrinho. Nesse vídeo aqui você vai aprender a preparar o arroz de maneira que ele fique mais digerível e o cachorro possa aproveitar melhor os nutrientes do que o arroz tem para oferecer. E também quais situações que o arroz não é indicado para o cachorro comer, você também vai saber isso. Tem problemas associados de saúde que o arroz não deve ser oferecido para o cachorro. Seja muito bem-vindo ao canal Dieta de Cão e aqui o seu cachorro é rei, como você já bem sabe. Eu coloquei aqui os componentes que fazem parte da alimentação natural do nosso cachorro. Carboidratos, vegetais, proteínas, carne de órgãos. Observe a quantidade de carboidratos onde o arroz está inserido. É 35% diário da alimentação diária corresponde aos carboidratos, que não deve também ser só arroz. O ideal é você mesclar sempre uma batata doce, um inhame, uma leguminosa junto com o arroz. Esse aqui é o exemplo do arroz na alimentação do meu cachorro. Você vê que não é muito arroz, está vendo? Não é tanto arroz. Ele tem bastante carne, tem um pouco de inhame que eu coloquei. Tem pepino na parte verde ali. Tem uma cenoura ali também, está vendo? Tem os legumes, tem o carboidrato, tem a proteína e tem os pedaços de fígado, que não dá para ver direito, mas tem um pedacinho de fígado ali. Então, para você ver, a quantidade de arroz não é tanto arroz assim. Então, cuidado com a quantidade de arroz que você está colocando para o seu cachorro comer. Para que o arroz fique mais adequado para o nosso cachorro comer, é fundamental que você deixe um tempo longo de molho antes do cozimento. Dessa forma, os grãos vão ficar mais digeríveis e o cachorro aproveita melhor os nutrientes do arroz. O que acontece é que os grãos são muito ricos em antinutrientes. Não só o arroz, mas principalmente os grãos integrais, eles contêm uma certa quantidade de antinutrientes. E esses antinutrientes, o que eles fazem? Eles se ligam a determinados minerais e não deixam que o organismo absorva aqueles minerais. Então, ele atrapalha a absorção de determinados minerais na alimentação. Então, por isso que você precisa reduzir essa concentração, aumentando a digestibilidade dele. Determine, então, a porção de arroz que você vai preparar para o seu cachorro e mergulhe essa quantidade de uma vasilha com água por 12 horas antes do preparo. E dessa forma, então, você vai conseguir reduzir os antinutrientes que atrapalham na digestão. E na sequência, eu vou te ensinar como eu faço o arroz do meu cachorro. Então, eu preparei meia xícara de arroz branco para o meu cachorro. Eu coloquei o arroz e coloquei água. Eu coloquei mais que o dobro de água. Eu coloquei bastante água mesmo porque o arroz para o cachorro é ideal que ele fique mais molenguinho, mais papa, um arroz em papa, certo? Então, aí ele fica assim nessa textura. Uns 20 minutos depois, ele estava nessa textura. Então, aí você observa se vai ficar 20 minutos, mais ou menos, dependendo da quantidade de arroz que você preparar. Então, o arroz para cachorro, ele é bem neutro mesmo. Ele não é refogado como a gente prepara o nosso, né? Ele não tem óleo, não tem sal, não tem alho, não tem cebola. É só arroz e água. E você observando o tempo de preparo para ver quando ele está no ponto bem molinho. Se estiver bem macio, você já pode desligar, esperar esfriar, né? Para você servir para o seu cachorro. Aí você pode congelar a porção, pode fazer mais quantidade. Você decide como que vai preparar a alimentação do seu cachorro. Se você quiser saber como preparar uma refeição completa, eu vou deixar o card aqui em cima com o vídeo que eu fiz a receita de alimentação natural para o meu cachorro, para que você tenha esse exemplo de preparo de todos os grupos alimentares, não só do arroz. Muito obrigada pelo seu tempo, por assistir o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau.